Como tudo na vida, não basta só a descoberta, tem que ter alguém que organize essa descoberta, ou a pessoa que vai lá e desbrava. E óbvio que Cor já era uma região conhecida e que já tinha homens aqui, mas a função do Francisco Monte Silva foi exatamente essa organização realmente que teve da nossa comunidade, digamos, com a influência que ele tinha com as terras e comprando mais terras e adquirindo mais Cezas Marias. E com o tempo foi, realmente é notável que ele tenha sua importância sim na fundação. Mas tem um detalhe que poucas pessoas conhecem, seu time, principalmente por causa da história oral, ela às vezes aumenta os pontos, né? E aí, conta-se a história que todo mundo sabe, que até grandes historiadores do Brasil conhecem a Guerra dos Montes, dos Montes e os Feitosas, que durou muitos anos, né? Uma guerra sanguinária. E muitas pessoas acham que a filha do Monte Silva, ela foi morta por um tiro no meio dessa guerra, e por isso construíram a capela que virou a Igreja da Expectação. Mas a história não é bem assim, né? Não é verdade? É, não. A gente... A história do... A história do... É só do Icorão do Ceará, a gente tem que ler muitos historiadores para poder compreender, né? Mas sabemos que quando ele chegou aqui, ele era ainda um jovem, fazendeiro, né? Um destemido, né? E os filhos dele eram crianças pequenas, né? E essa guerra das Feitosas com o Monte... Aconteceu muito depois de 1709, né? A gente sabe disso, que foi até uma César Maria, que Francisco de Monte Silva, ele ganhou... Que era ali com o Teire, né? Que hoje é Iguatu, né? E Francisco de Monte, ele ganhou daquela César Maria, que foi que os Feitosas se apossaram, né? Aí, a partir daí, começou essa guerra, já depois de 1730 e poucos anos depois. E o Icorão já estava... A capela já estava construída para sepultar filho de Francisco de Monte Silva, né? A história não mostra... Alguns historiadores mostram que foi numa guerra, mas não foi numa guerra. É... Pode ter morrido por doenças, ninguém sabe... A história não conta isso, né? E realmente morreu uma filha dele e foi sepultada em campo aberto. E aí, sua esposa pediu que ele construísse uma capela. Então, ele construiu aquela uma capelinha na época, que hoje a igreja é matriz, né? Mas não foi vítima de guerra de Fonseca, não foi. E a saída foi a partir de 30 anos depois, né? Pronto, então, é porque realmente a mortalidade infantil na época era muito grande, né? Então, a gente tinha várias doenças, beriberi, tifo, cólera, né? Então, dadas as datas... A história não explica, né? A morte de quando foi da filha de Francisco de Monte Silva, né?